O Comando Militar do Leste realizou no Salão Nobre do Palácio Duque de Caxias, no dia 12 de março de 2021, a cerimônia de passagem de função do adjunto de comando, inauguração de retrato e da galeria dos antigos adjuntos de comando do CML. Na oportunidade, o 2º Tenente R. Almeida passou a nobre missão para o subtenente Sandin. Durante a solenidade, o Comandante Militar do Leste, General José Eduardo, fez referência ao trabalho do adjunto de comando. Simplesmente a criação de uma função nova, ela pode ajudar, mas aquilo que vai mostrar a valorização do profissional, é esse profissional receber missões importantes, receber desafios pela frente e ter a sua preparação adequada para ter êxito nessa nova jornada. Então, o mais importante não é realmente a função, mas é a maneira com que esses militares estão cumprindo. Em dezembro de 2018, começava a minha história como adjunto de comando, do Comando Militar do Leste. Comando esse, como diz em seu próprio lema, tem a tradição e a operacionalidade como marcas indeléveis. Minha tentativa foi sempre a de simplificar e tornar as medidas as mais práticas possíveis. Enxergando no adjunto de comando, um militar que trabalha numa via de mão dupla, tendo num sentido a responsabilidade de levar a intenção do comandante à ponta da linha e no outro, fazer com que as necessidades e aspirações da tropa cheguem ao comando. O evento foi transcorrido de forma restrita por conta das medidas de prevenção à Covid-19. O evento foi transcorrido de forma restrita por conta das medidas de prevenção à Covid-19. O evento foi transcorrido de forma restrita por conta das medidas de prevenção à Covid-19.